Liga uma água aí mano Olha o copo dele de água Sabe o que é isso aqui? Eu quero que vocês comentem o que vocês acham que é isso aqui Eu vou te dar uma dica Tem uma tampa Certo? Esse aqui é meu copo de água aqui na loja Olha o jeito que ele toma água Estou estudando a plataforma aqui agora Estou estudando Estou estudando para a gente bombar no Youtube Já já voltamos com vocês aí É nóis Produção tirou o relógio Só mostrar a horazinha moleza que está aí Espera aí que vamos dar uma limpa É a horazinha moleza que o Filipão está acordado Está certo? Esse aí está certo, né? Certinho, vou tacar a pilha aqui Raio vaca Uma das piores pilhas do planeta Ela consegue acabar nesse relógio Aqui ó, girando aqui ó Espera aí Não, ele não é mentira não Ele está trampando, né? Não é mentira não É um silvete Pronto Fim para lá fora E aí? Vocês acham que é mentira, mano? É, garotos É só o breu É só 3h20 da manhã já A gente não dorme mais, né? Filipão O que você vai preparar para a gente Vou tomar um ar aqui Aqui, certo? Ó Esmaltec Patrocina a gente 2h20 da manhã já enchei aqui Para o seguinte Tá bom, chega Eu hoje, antes de dormir Meu primo, uruguaio Me ensinou a fazer uma maionese Eu vou falar para o camera man É Broderage Adicionar Editar as imagens aí Cara, é sumido para vocês Eu comecei a fazer ela num prato Num prato eu passei para um mixer Do mixer eu passei para a batedeira É que é foda Não consigo fazer porra Vou mostrar para vocês aí Tem até um corte aqui Ó Vou tirar aqui para vocês verem Em primeira mão, hein? Ó Maionesezinha caseira Moleza É caseira da casa Caseira da casa Igual a do burdó Já 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 o pessoal vai conhecer o burdó É Eu vou mostrar para vocês lá Vocês estão muito ansiosos Outra coisa É Eu e meu câmera Estamos Sem sono, né? Aí é o seguinte Gente A gente não dorme mais, né? A gente não dorme mais E o meu câmera me ligou E falou E aí, mano? Tá fazendo o que? Eu falei Meu, tô andando aqui pela casa Aí Eu falei Está com fome E como o meu câmera Tá sempre com fome Ele veio aqui comer, né? Eu falei Mano, tem uma maionesezinha aí Para você comer No maior barato E aí a gente vai fazer um lanchinho Aqui agora, né? Eu mesmo comi Era 11 horas da noite A hora que eu cheguei em casa Ah, então já deu as 3 horas, né? Que é de 3 em 3 horas Verdade Tá 3 em 3 horas 5 antes do McDonald's Então a gente vai fazer esse favor Para você aqui Aí Maionesezinha Molezinha Vou mostrar Aqui que eu fiz Olha Aqui, olha Isso aqui Monte Codini Pimenta Blanca Molida Fiz Isso aqui, olha Veio lá do Uruguai, hein? Ó Cadê? Aqui, olha Monte Vedeu Uruguai É isso aí, olha Vamos comer agora E a gente já mostra um lanchinho Para vocês aí, tá bom? Obrigado, hein? Vou falar mais um negocinho aqui É 3 da manhã 3 e 20 Mas não vamos esquecer O que que a gente tem que falar? Curte Comenta Compartilha Esse daqui é um teclado Mostra aí Mostra pra vocês como é que faz, ó Você tá lá com o seu teclado Ou no seu celular Você faz assim, ó Qualquer coisa Qualquer coisa Não precisa fazer Comenta qualquer coisa lá Que já ajuda o canal a crescer É nóis O câmera quer Uma comidinha bem leve, né? Eu vou pegar aqui O que temos aqui É leve É leve Coisa boa Coisa boa Vesteirinha Uma sobrinha do almoço Uma lasanha E vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Como é que é aqui Você já sabe como é que é Não sei, mas eu vou mostrar Porque às vezes o público É escrito novo, né? Pra você Colocar aqui Vamos supor que eu Que eu quisesse um minuto Não Aí eu faço como? Aqui eu vou colocar dois minutos Dois Dois porque É massa, né? Aí demora um pouquinho mais Eu vou mostrar aqui Se você quer dois minutos Você vai fazer isso aqui, ó Pronto Meu Economiza os dedos Melhor coisa que você faz Ganha tempo Ganha tempo Meu, você vai ficar aqui Dois Zero Zero Não Aperta o dois direto E já era Pronto Aí é sucesso Sucesso Em primeira mão, né? Sucesso sim Em primeira mão Não vou deixar Meu câmera comer sozinho Que é mancada, né, mano? Vou deixar o câmera comer sozinho Seja doido Uma anezinha dessa Ó Pega assim Ó Tá aí o mundo do câmera Ó Já come aqui na marmita Pra não subir a prato Servido aí Que prazer Isso aqui é uma honra pra mim O pedido desse é o Hum E eu comer sabe o quê? Chouriço Aqui é linguiça de sangue O pessoal Costuma não gostar muito Mas é gostoso demais Come aí, câmera Agora não fica gravando não Fica à vontade aí, câmera Já tá sujando a mesa Já pra acabar com a minha vida Vou cortar aqui Murcija É o nome disso aí Certo? Vou cortar um Uma beirinha aqui Pra vocês vão Salaminha Ó Você pode comer ela quente Ou fria Cortar na moral Pra não rasgar Que é Não lembro o nome disso aqui Esqueci Ó Igual salaminha Vai câmera Pega aí Hum Boa, hein Tio Boa Boa demais Boa demais, Júlio Quanto câmera Tá comendo aí Vê se tá gravando aqui, câmera Quanto câmera Tá gravando Vou mostrar um negócio Pra vocês aqui Eu vou fazer uma outra parada Aqui, ó Casa de sentimentos bons Essa semana Vou mostrar pra vocês Como é que vai estar Diferente isso aí Beleza? Segue Curte Compartilha É isso aí Beleza? É nóis Tio